Fala, galera! Beleza? Galera, mais um desafio na área. E continua saindo aqui na área maravilhosa. Gente, o desafio de hoje é um pouco diferente. Vai ser o seguinte. Tiramos aqui com a equipe preta. E aqui tem amarelo. Enfim, gente, o desafio de hoje é... Temos aqui dois cupos pretos no meio dessa piscina de cupos enormes. É, deu pra vocês perceberem, né? Enfim, gente, o adversário vai esconder esses cupos enquanto eu e o Domingo vai ter que achar, né? E vice-versa, né? Isso. Cada participante tem direito de achar um cupo, entendeu? Se eu achei um, eu saio e só dou apoio moral lá do lado de fora. Tá bom? Eu acho que essa daí é nossa, hein? Com certeza. Ei, aqui é nóis! Já vai ganhar. Enfim, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho pra vocês. Não perderem nenhum vídeo e compartilha com todos os seus amigos. Time Preto! Para! Time Preto! Time Preto! Para a gente decidir quem vai começar, vai ser para o ímpar, eu e a Ana. Ímpar! Vai, Ana! Para. Calma. Vai. Para o ímpar. Ganhamos, ó. A gente começa? Eu paro o ímpar, você tinha escolhido o ímpar? Eu tinha escolhido o ímpar. Ah, então fechou. A gente começa. Vamos ver. Escondendo? Tá bom, então. Vocês dois, vai pra lá. Tchau, gente. Um, dois, três e... Uh! Uma coisa que eu não gostei dessa piscina aqui é que não dá pra sair. É difícil. Não dá pra andar. É muito ruim, é muito difícil sair daí, ó. O negócio cansa, gente. Ó, tô soando. Igual o tampo de marmitex. Canso, né? Cansa, Perreola. Olha, vai ganhar. Peri, peri. Vamos deixar amassado lá embaixo. Ai, cansei. Então vai, vocês têm que começar daqui, pular e partir. Na hora que eu vou até perder. Eu vou cronometrar, hein. Tem que pular. E agora? Três. Dois. Tem que começar. Vai! Eita, ó o mortal do bicho. Perreola! Perreola! Ai, ele é bom, pai. Ele é bom, Deus. Ah, você deixa gastar na minha cara, Peter, rapaz. Caralho. O ideal é bom, mano. Mas ele não tá vendo nada, gente. Ele tá só jogando pra cima. Que dó. Ai, eu não cansei. Peter, rapaz. Estratégia, não sai que nem dois. Onde cansou? Meio minuto! Trinta segundos! Essa tá no papo. Ganhamos já. Tá esfriando! Ai, tá esfriando, então? Gente, você tem só... Um minuto! A gente só escondendo lá, já tô morto até agora. Então... Ó, tem mais estratégia pra gente ganhar. A gente começa a pular pra escutar o brilho do saco. Pula, 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 pula. Eu acho que é bom a gente fazer um zigue-zague. É só ir pelos cantos e mundo, sabe? Porque eu começo de um lado e começo do outro. A gente já fez um zigue-zague até chegar no meio. Boa, garoto. Mas, gente, a gente vai pulando. Pro baixo. Tá. Gente, vocês estão... Difícil, hein? Ah, o BTA baixou um! Ai, um minuto e cinquenta, cara. Eles acharam um. Falta outro. Meu, ele achou o primeiro. O que eu escondi, vocês escondem melhor que eu. Vou tirar tudo da piscina. Ana! Ana! A Binha aqui tá olhando pra lá. A Ana tá lá do outro lado. Conegada dica, né? Ela tá muito, muito, sim. Eu vi ela. A Ana aqui, ela foi rápida ali no outro desafio do dia anterior. Vocês se bativam? Ela é muito delicadinha. Agora tá muito devagar. Ana! Ei, Fih. Ela tá cansada. Gente, quase baixou. Quase três minutos. Ela passou do ladinho. Tá aí, Fih. Ela passou por perto. Vem mais pra esquerda sua. Direita sua. Direita sua. O que você tá fazendo, cara? Olha aqui, ó. Três minutos. Três minutos e dez. E aí, gente? O que vocês acham? A gente limita em quatro minutos. É, quatro minutos. Quatro minutos. Vamos. Você tem mais. Trinta, quarenta segundos. Vai, Aninha. Vai, Ana. Mergulha. Você não nada nessa. Rapaz, rapaz, rapaz. A gente tem um espírito aí. Nada, nada, nada. Ela tá cansada. Nossa, é mais jovem. Ai, Ana, vai partir, você não? Eu vou dormir, gente. Ó, três minutos e trinta e cinco segundos. E lá, Aninha tá sentada ali, ó. Tá cansada. Uma dica, você não tá perto dele, nem um pouco. Tá frio, tá frio. Ai, Peter, Raul, você me atrasou muito. Tá esquentando. Tá esquentando, ó. Tá por aí, ó. Tá esquentando. Dez, nove, ois, sete, seis, cinco, quatro, seis, dois, um. Quatro minutos e trinta, hein? Tenho de terça, Gadu. Então, agora é a nossa vez de esconder o time preto achar, né? A gente vai achar em dois minutos. Eles estão achando? O primeiro que o nosso foi dois minutos e cinquenta. Pra eles ganharem, tem que achar em dois minutos e quarenta e nove. Vocês escondem no canto e eles escondem no meu. Vai, vai, vai. O meu eu já escondi já. Tô fixando. Escondem o seu, hein? E aí? Pode? Calança aí, tadinha. Vai! Tá nervosa? Eu tô. Vocês não estão conseguindo me manter. Gente, as espumas são muito grandes. Até pra esconder eu cansei. É, né? Porque vai ser meio, né? Tô meio cansada. Gente, eu acho que vai ser impossível deles achar. Porque nós escondemos muito melhores do que eles. Agora o desafio é com você, Juninho. Pode ir. Vai, Bebi. Na contagem regressiva. Três, dois, one, go! Nossa, Bebinha. Vamos lá. Bebê, deixa eu te mostrar uma coisa. O quê? Onde eu escondi eles? Achei um! A Bebinha viu. Achei um! Eita! A Bebinha viu. Não é possível, ela foi direto. Ela tava aqui. Oi, Kielo. Ela me viu. Muito bom! Ela acertou em 15 segundos. Em 12 segundos. Eles acertaram. Eles acharam um. Ha! 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 Olha o poder do Juninho aqui. Ha! Vai, Juninho! Tá muito montado aqui o meio. Vem aqui pro meio. Lá também levantei o monte. Ha! Perderam. Perderam o outro cubo. Ó, Bianquinha perdeu o outro cubo. Não valeu mais. E o Juninho já tá cansado. Vai passar direito. Lembrando, senhoras e senhores, que são 4 minutos, hein? Gente, eu perdi o beterraba. Juninho, olha pra mim. A gente tá montado demais. Ela precisa de procurar. É bom que ele perde um pouquinho do pão se precisa. Não, é bom que ele cansa. Que daí no próximo desafio... Vai ganhar dele. Deixa eu ver. Ela tava ali, ó. Eu falei que vocês estão... Eu falei. Mas ela pulou aqui. Eu não pulou. Eu não pulou o negócio. Então... Olha aqui. Olha aqui, eu pensei aqui. É a câmera elástica. É aqui, ó. Não pode ajudar. É, Bibi. Não pode ajudar. Falta... 30 segundos. Eu conheço a foto. Eu já pensei em tudo. Eu acho que ela escondeu no meio. Aí, olha agora, Bibi. Viu? 30 segundos. Agora falta 30 segundos. O Juninho! No meio! No meio! No meio! Contagem regressiva. Preparando. Vamos ver. Não desiste. Contagem regressiva. Senhoras e senhores, contando comigo. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, seis, dois, um... Perdeu. Vai lá, resgata ele. Alguém resgata o Juninho lá, gente. A mão dele. A mão dele lá. Onde? Na sua direita. Na sua direita. Você tá deitado perto dele aí, Juninho. Vai perto você aí, perto da sua cabeça aí. Achou o boné dele, né? Aqui. Ah, não, não. Ô, Vi, mais pra esquerda, Vi. Mas eu tava pensando aqui enquanto eu deitei... E aí, a Bibi ganhou! Por que a gente... Aaaaaah! E aí, a Bibi ganhou. Coitado. Cadê o Juninho? Cadê o câmera? Cadê o câmera? Cadê o câmera? Olha a mãozinha. Cadê o câmera? Colocando a mãozinha. Vai não querer ser o outro, mano. Tá, pode ir ao lado. E aí, a gente vai ver. Tem que eu acertar! Yeeeey! Eu acertei! Ah, depois de 15 minutos, não vale. Mas, ó, a Viânica chegou em menos de 10 segundos, então a vitória... É a nossa! Aaaaaah! Oh, 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 oh! Vem cá, foda de vocês! Uh! Vem, me derrava! Vem, me derrava! Olha aí, ó, pula! Olha aí, ó, meu óculos! Olha aí, ó, meu óculos! Que brancos! Aí, pulei! Não precisa mais levanta! Nossa senhora! Ajudou! Ai, ai, levei um coitinho! Aí, pronto! Então, gente, o vídeo foi esse! Espero muito que vocês tenham gostado! Até o próximo desafio! Tchau! 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 Uh! 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 Tchau! 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 Tchau!